E fala moleque da geração gamer na parada chegando com mais um episódio do Roy Cachote Olha aí estilo Gabigol hein Hoje ele tá mais forte do que nunca quer levar o Ituano à primeira divisão Mas cês tão ligados que no último episódio pai Teve uma oferta de um time da primeirona E hoje eu vou revelar pra vocês então fiquem ligados Que a qualquer momento durante esse vídeo vou mostrar o time Então não pula ele, assiste do início ao fim E bora começar Vamos ficar ligados que no nosso calendário agora tem um jogo direitaço Rumo ao título é o Vasco que tá disparado Depois temos o Brusque, temos o CRB, temos a Macaca Ponte Preta E fechamos talvez aí com o CSA ou de repente até mais um jogo, sei lá mano Essa série tá demais Conferindo a tabela o Vasco aí com 45 disparado a 14 pontos Caso a gente vença a vantagem cai pra 11 e dá pra sonhar pelo título Os nossos treinamentos faltam 58 pra habilidade de disputa de pênaltis Batedor de pênaltis Até o momento a gente já tem a cabeçada e também temos a habilidade de chute de longe Tá manda a série e tá curtindo demais o Roizão Será que um dia ele chega ao nível que o Pereba foi com mais de 150 episódios São os dois personagens criados aí do canal que a gente tá realizando o sonho deles Que é ter uma série exclusiva Ainda tem vários outros como o Perninha, o Perebson, o Perebilsson Cara, tem muita coisa sinistra aí no canal Arrebenta no like, se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram Bora pra cima do Vasco E já comentem se a gente deve aceitar essa oferta do time da primeira divisão Que eu vou revelar hoje Duelo impressionante contra o Vasco aqui em São Januário Já recebe o Roy Cachote Ah, velho, pelo amor de Deus Adiantei demais Trabalha a jogada o Ituano Roy Cachote passou na direita Recebe essa mão pro corte Aí encara, mano Vai pra dentro o Roy Vai pra dentro o Roy Cara, sempre tem um maluco ali na sobra Lateral Ituano Roy passando Pediu outra bola Outra bola que não chega Lateral é nosso Manda aí com o Royzão Protegeu Tocou Tô livre Ah, mano, devolve aqui Cruzamento forçado ainda com o Ituano Roy Cachote vem buscar Marcação tá mordendo Ele já olha ali no meio O tapa é bom Devolução melhor ainda Preparou o Canudo Bateu em cima do Nenê Amortece ela o Roy Tocou lá na ponta Vamos seguir Vamos acreditar nessa bola lançada E ela vem O Roy olha já pra área Cortou seco Que isso Papai vem Bomba Tira o zagueiro de cabeça Sobra ainda no Ituano O Roy pediu Ele mandou Voltou Opa, cerrado Segue o Ituano Na pressão O time tá jogando bem, mano Tô gostando demais Desse início de partida O primeiro tempo já tá acabando Inclusive Ainda o Ituano Vai pedindo na área Vamos ver Qual é Manda, manda por cima Manda Vai, Roy Vai, Roy Ainda sobra O Vasco não consegue atacar Só deu o Ituano Segundo tempo rolando Vamos pedir ela Roy Cachote Passou ali Vem bola Na medida Aí capricha Roy Cachote Rede Não Não, não, não A bola não entra Segue o time Segue acreditando O Vasco ainda não jogou Bolão no Roy 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 Cachote A gente não tem a velocidade Pra arrancar Eram dois marcando Eu tive que chutar dali O Vasco perdeu a bola O Ituano se manda Aí o Roy Cachote Já protegeu Vamos limpar Que bola, hein Distribuiu na moral Viu a passagem ali E tocou na frente Olha o Roy Olha o Roy Chegando Solta a bomba Perdeu o Roy Cachote E era com a perna boa Era a canhotinha, véi Ele fez tudo certo Iniciou a jogada Passou, recebeu Botou na frente Aí na hora do 10 Chutou reto O Ituano ali Roy pedindo de fora da área Vamos tentar o giro Limpou pra bater Caiu, voltou o Ituano Roy pede por cima E é de boa pra ele Ah, de novo o Roy De novo o Roy Esse gol não sai, mano Que bola tocada pra ele A assistência foi magnífica E a gente chutou tortão Tem que melhorar esse chute Bola tocada Olha o Roy pedindo Hum, voltou no goleiro Vai complicar Vai entrar Esse gol não entra Essa bola não entra Eita, mano A gente desarmou ali O zagueiro e o goleiro Tavam no chão A hora de chutar O cara ainda conseguiu É... Reverter o lance, né? Conseguiu recuperar Vai o Roy Pede essa Nossa, não chega Quem não faz leva, mano Quem não faz leva Juninho Camisa 50 no último lance O Vasco foi Aí, mano A gente teve todas as possibilidades De fazer gol Não fizemos O Vasco vence O jogo na última jogada da partida Sá de Augusto Bauer A gente segue em terceiro Mas agora, velho O foco realmente Mais do que claramente É tentar subir Não dá pra ganhar o título De hipóteses alguma Ainda mais com A diferença absurda De 17 pontos E o Brusque Começa aí no ataque Meu amigo O Roy Cachote Foi criticado aí Pelos gols perdidos Contra o Vasco E se a gente não vence o Brusque A batata nossa vai assar E a gente vai ter que aceitar Oferta de todas as maneiras Aí do time da primeira divisão Recebe o Roy Tentou a finta Olha o Roy Na linha de fundo Dois marcando Que isso, Roy Escapou na boa Cruzou ainda Vai pintar o gol Ela não entra Vai que é tua, Royzão Escorou Tá passando Então vamos 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 Agora Rola no meio Tentou Vai de novo Briga Briga Ganha, mano Eram três do Ituano Os caras perderam Brusque de novo Nessa sapatada Teve desvio Goleiro e zagueiro Não se entenderam Aí tem o Ituano Pra contra-atacar Roy Cachote pediu Demoraram pra tocar Mas a gente ainda Tava na posição legal E ele ia atacar Aí na direita Na esquerda Correu pra área Pediu Era no alto Mano Ele manda no chão Volta mais uma Vai rola pro pai Agora Era pra rolar Pra gente chegar batendo Tá aí o lançamento Ele escorou E o nosso goleiro Segura o 0x0 Só dá Brusque no jogo Ele pediu A bola Recebeu Bateu De canhota E onde ela foi Nós vamos pedindo Domina Toca Vamos no 1-2 Abriu a jogada Correu pro meio Pediu Era por cima Veio por baixo Perdemos outro gol Inacreditável Inacreditável Três gols Aí no mínimo Cara Dois contra o Vasco Esse agora Contra o Brusque Acerta o pé Na forma Roy Cachote Chega time Vamos lá Acredita nessa Roy Bati de primeira Agora sim Esse é o Roy Que eu conheço Acertou Uma sapatada De primeira No ângulo Mas o goleirão busca Vem bola Vamos lá cara Toma aí na frente Vai time Vai time Cruza no alto Cruza no alto Pro Royzão Na segunda Trava e brigou Vai sobrar com o Brusque E vai acabar o 0x0 Vai terminar O jogo Roy ainda tenta Desarmar Mas fim De papo Outro jogo Que a gente teve A bola da partida E não fizemos Termina o primeiro turno De forma trágica A gente vai despencando Mas ainda consegue Manter a terceira posição Por combinações De resultados Roy Cachote Pressionado Ficamos de fora Do primeiro turno Do primeiro jogo Do retorno Mas o time Venceu 3x0 Roy Cachote Questionado E muito cara Nesses últimos jogos Voltamos a jogar em casa Agora a bola rolando Contra a ponte preta Bora Roy Cachote Faz um gol ali Pra aliviar a pressão Roy pede Dominou Já abre o jogo Vamos lá Vamos lá Cara Acredita na passagem Roy Cachote Vamos bater pro gol Solta a bomba ali Tem desvio Tem bola ainda Com o Ituano Pedindo o Roy Sozinho Bola pingou Teve falta Segue vantagem O Roy devolve Na boa pra ele Girou Só manda na área Só capricha Só capricha Vai O goleiro Antecipa Ponte preta Abre o placar Aos 7 minutos Do segundo tempo Fez sim É o nome do gol Ele passou ali Ficou sozinho Se liga Jogada começou pela direita Chegou pro meio Aí o Fez sim Só domina E bate na gaveta O time não tá bem Aqui o Roy Cachote Inverte a jogada Forçou o passe Mas foi excelente Correu pra grande área Ah Já ficamos impedidos Vamos Volta jogo Volta Busca Roy Busca aqui Cara isso Abre agora Aí sim Roy Segue o time Devolve essa na área Roy Cachote Chegou Vai chutar Tocou na boa Roy Cachote O goleiro pega E a gente ia dar mais uma assistência No campeonato Mas se liga né Bola na área Aí tu já sabe Roy Cachote É o cara da cabeçada Vamos tentar posicionar bem Ah Batida longe do Roy A próxima eu vou pedir Cara Domina o Ituano Roy tava sozinho aqui Ele cruza Sai o nosso 24 Manda longe Pega a bola O Ituano pro contra-ataque O Roy tá acompanhando a jogada Pediu o lançamento Matou na caixa O goleiro Vem Roy Cachote De cobertura Veio Seria um golaço Mas a gente não tá Podendo fazer isso A gente não tá Numa boa fase aí Com a torcida Vai Roy Segue o lance Botou ele na cara do gol Bateu Espalma O goleiro Eu não tô acreditando No que tá acontecendo Pede essa bola Pede aí Roy Pede na boa Pede na boa Sobe que é tua Sobe que é tua Foi o camisa 21 Devolveu pro goleiro Adiantou hein Tá valendo Não tem impedimento Aí o Roy tentou Puxar pro meio Bateu de direita Goleirão Encaixa Recebe o Roy Brigou Ganhou Tá pedindo mais uma Devolve Caralho Ele não devolve Ainda com o Ituano Bola na área Roy Cachote Vai tentar o giro Perde a bola De graça Eita faz hein Fim de papo Perdemos No Novelis Júnior 1x0 E o goleiro deles Eleita o craque Da partida E cara Será que essa proposta Do time aí Da primeira divisão Balançou a cabeça Do Roy E ele parou De se concentrar Pra fazer os gols Mano Terceira posição A gente permanece Apesar dos resultados Ruins Chega de enrolação Se liga hein O nosso agente Conseguiu uma oferta Do Juventude Da primeira divisão Um contrato Só de um ano Pra 1 milhão E 900 Mensais Anuais aliás né O Roy Cachote Tá na dúvida Mas até o momento Cara Eu acho que a gente Deve continuar Comenta aí O que vocês acham Tá de outra pichão O CSA Tá mandando o jogo Aqui O gramado Tá um lixo Mas bola Quem sabe No gramado ruim E o Roy Cachote Volta com o futebol bom Vamos lá Vamos pedir esse lançamento Aqui o Roy domina Abre o jogo A bola é de qualidade Ele corre e pede Sozinho O Roy Perdeu também Perdeu também Cara Tá de sacanagem Isso Tá de sacanagem Roy Cachote A gente não pode Cara Foram dois gols Inacreditáveis Contra o Vasco Depois o Brusque Agora esse Com o CSA Man Que urucubaca Que urucubaca Chega time Chega A gente não vai desistir nunca Roy Cachote Segue firme e forte Ele vai buscar esse gol Vai acabar com essa Na fase Aí o Toque Vem buscando a frente E ela vem Ela vem Dominou Botou ali Goleirão Chega Manda aí pro pai Cara Briga no alto Roy Dá o tapa Vamos acompanhar Pede na área Pede na área Agora Roy De cabeça Roy Cachote Agora sim Gol Doito Enou Roy Cachote Tira Surucubaca A responsabilidade É nossa A gente tem que criar vergonha E guardar esses gols Agora não tem como No alto Ele é soberano Como manda o regulamento Testada firme pro chão Kika E mata o goleiro Vai ter mais uma bola Ganha O tapa no Roy Botou na frente Disparou Aí o Toque No 32 Vai pintar Assistência Bate pro gol Pai Dentro Dentro A maré Tá virando pro nosso lado A fase Tá voltando Um gol E uma assistência Nessa arrancada ali Ele protegeu Tocou no momento exato E tá lá pai Tá lá dentro Tem mais jogo Vai brigar Vai ganhar Ganhou Aí o Roy Toca ali Roy Toca e passa Roy Vai Vai No capricho Capricha Essa bola Tentou na primeira Tem lateral na segunda Vamos chegar aqui Pra receber o passe Protege Mata na caixa Aí o Toque Vem cruzamento Pegou nele Outro lateral Pro Ituano Roy Cachote Quer jogo Ele quer jogo Já vai Aí não Roy Aí não Aprende primeiro Mais Ituano Bola toqueada Roy Cachote Devolveu Passou pedindo Vai Vai Roy Vai Roy Tem falta Tem falta Ele tentou Da lei da vantagem E a gente tem uma cobrança Perigosíssima Não deixaram O Roy Cachote Bater Mas vamos pedir A gente tá livre Pra chegar Batendo de primeira Roy Cachote O goleiro Trabalha Aí protege O Royzão Vem saindo Opa Pegaram ele Pegaram feio Roy Cachote Se levanta Mais um carrinho Desse Quebra a perna De alguém E dá uma lesão Seríssima Aparece o Roy Já pediu O Royzão Devolve É na esquerda Jogada O Roy pediu Facão Ele fez Recebeu Levantou Olha a segunda assistência Acaba o jogo Em 2x0 Aí sim O Roy Cachote Era pra ser o melhor Em campo Um gol E uma assistência Roy Cachote De fora do jogo Contra o Grêmio A gente empatou Em 2x2 E com esse empate Olha só O Grêmio Segue na segunda posição Vasco disparado Na primeira E a gente Na terceira Com 3 pontos Do Vila Chegamos então Ao último dia Da janela De transferências E moleque Essa é a parada Revelar do time Que quer O garoto Royzão Cachote E a gente Vai ter que decidir Mas pra decidir O próximo episódio Vocês vão ficar ligados Se eu aceitar A gente já vai direto Pro outro time Se eu recusar A gente segue No Ituano Brigando pelo acesso Comenta aí Eu quero saber O que vocês acham E vamos que vamos Vamos ver Artilharia Roy Cachote Em sétimo Com 6 gols A gente ainda Tá na disputa O Lucas Araújo Do Sampaio O artilheiro Com 9 Cara Vamos caprichar Um pouco mais Parece que a maré Voltou Pro nosso lado Mas cara A finalização A gente vai ter que Evoluir bastante Isso já é fato Faltam 36 dias Pra gente adquirir A habilidade de pênaltis Depois vamos dar um descanso E meter Boa aí mano No chute E também Na velocidade Pra ele ser mais veloz Na força Eu acho que nem precisa Mas vamos que vamos Tamo junto Confira um dos dois vídeos A tela Continuem assistindo O canal Geração Gamer Tamo junto É nóis